Música 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 Ai, graças linda Música 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 Para não cantar aí, para nós, ele vai ter que ir para cá Eita, minha bala ta acabando. Minha bala secou, hein? Quase morri, mas aí matei. Vou vir pra cá, eu acho. Peguei tem uma isotônica aí não? Sobrando. Ah, agora eu achei a caixa lá que vocês... Munição também, agora eu sequei tudo. Valeu. Caramba, não tem como jogar. A caixa está aqui. Tô com o carregador estendido, sobrando o que vocês querem. Carregador de diretor. Carregador de diretor. Carregador de diretor, eu aceito. Vamos drop ali, ó. A caixa está aqui. Eita porra, a gente aqui não tem isso, hein? No meio da pista, gente. É os caras. Tô ver. Homem. Volte. Pegaram o carro. Pegaram o carro. Pegaram o carro. Tiro nas costas. Eita porra, gente. Tô sem munição pra nada, mano. Tá trazendimento de que? Agora de sniper. Aqui é a minha acaba. E te dou um pouco aqui... Dejagô. Dejagô, né? Vem pra casa que eu tô aqui, eu vou te dar aqui. Ah pai, agora eu matei o Jardim. Ah, obrigado. Já escutou o Dijahu, pai? Ah, Dijahu que pensa que eu não... Ah, eu tô vendo aqui. Ó o bom Dijahu. Eu vou estar lá também. Dijahu que é bonito. Porra, o cara tirou meu capa. Ah, mano. Deve estar tudo de 8x. Olha aí. Alguém viu um capa aí sobrando? Tem alguma casa? Hum... Ok. Bola de W aí. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Durou no capa monstro agora. Alguém pega a gasolina? Eu. Este aqui, o carro vermelho aqui. Bora voltar na casa com o cara lá. Alguém pega a gasolina? Pera aí. Toma. Toma. Tomou. Vai lá salvar ele, parça. Vai lá. Tá indo salvar mesmo. Bora. Tem que encher o carro aí. Pode encher. Ah, tô aqui atrás. Tô sem capa. Puta-se. Capa 1. Tô servindo pra nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero outro. Quero outro. Quero outro. Caramba, por que eu sempre sou sorteado? Quero outro. Quero outro. Tu quer curar aí? Quer que eu pare pra você curar? Opa. Ih. Opa. Esquece. Vai daí. Sai, 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 sai. Ai de onde? Olha, ele capotou. Ele capotou. Nossa. Ai. Sai desse carro. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Você pode jogar. Passou cara correndo aqui em cima. Tem cara dentro do... do Skipinho. Não. Eu morro. Entra. Tem cara nessa casa aqui do meu lado. Eu disse que tinha gente correndo, vinha correndo Ô, Lucturna, na sua frente, aí tem nego Eu vou atacar a granada dele Pra onde? Pra mim, ó Sabe o skip da sua frente? Tem granada O do outro lado da rua, ele tá ali dentro Tem uma Ferrari ali Ah, lá na frente Eu tenho asfalto É Ferrari você não vai Ah, mora Ah, lá, pegou Pegou o Ferrari É a moto, é os caras Tá subindo Tem que matar o cara dessa casa aqui, gente Aonde? Essa casa tá aqui da frente, ó Aonde ele tá, você sabe? Tá do meu lado aqui Foi mal, foi mal, fui eu Não acerta você Eu tô fazendo passo aqui, perto de mim Cara, ali em cima do bom, brisa o paleta Agora deu bom Matou o cara? Aham Matou o drop de... Tô sem cura Tá aqui dentro Mas ele não tava tão bom, não Na verdade nem um pouco Caralho Não tinha cura, não? Deixa eu pegar a malda dele Eita Eita O maluco tá indo no drop Qual deles? O que você foi? Eu troco o X que entra por... Por 18, tá? Eita Por 18 é raridade Oh, por 8, tá errado Ah não, pela parede, já Nas costas Eu caí, tá? É, eu vou me apagar Não, não tem como não Não morro pro lugar, mas não morro pro Cislazarento Eu vou me quitar lá que eu vou sair aqui Oh, eu ganhei, ganhei, bom jogo Cadê? Onde é que abre essas caixas mesmo? Ah, eu vou me apagar Não, não tem como não Ah, eu vou me apagar Um, não tem como não Então, é que eu vou te dar E aí galera, tô ao vivo lá no Facebook, ou no YouTube, e aí galera, tô ao vivo lá no Facebook, ou no YouTube, eu vou colocar no som aqui, tá, vou tirar do fone de ouvido Eu vou colocar no som aqui, tá, vou tirar do fone de ouvido Chintano, seu vídeo japonês Obrigado.